Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa! Tchau, silêncio! Tá chegando o Balanço Geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. Você já sabe, é tradição. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale Doce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Comigo mesmo, Júnior Massulo. Obrigado, Júnior Massulo. Eu gosto de ouvir o Edinho também, Gabigol, hã? Com vocês, Nicomedes Felício. Eu aqui e você aí, juntos, misturados e abençoados. Essa parceria tem dado certo, né? Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, um dia normal, criançada. Para com essa empolgação, que hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Esse neném fica todo empolgado quando é sexta-feira, né? É, um dia normal. O BG já está no ar. Com imagens, olha lá. Com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico de Bituruna. Mostrando a região do viaduto do Conjunto Sir, Sotero, Inácio, Ramos. Aí é Conjunto Sir, Santos Dumont 1. Tem o Cardo, tem também Sion. Toda a região ali. Obrigado pela audiência. Temos também imagens lá na Câmara da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora, né? Coloca aí. Aí, ó. Vila Breda. Olha lá. Tantão de nuvem lá, Moneira. Hoje tem bastante sombra, né? É, lá. 34 graus de temperatura. Na sombra está dando isso. É. Umidade relativa do ar varia entre 57% e 97%. Vem comigo que tem informação no ar. Hora e o balaio está cheio, viu?